Saindo daquele lugar, dirigiu-se a sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram. É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu. Qual de vocês se tiver uma ovelha? E ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem. Estenda a mão. Ele a estendeu. E ela foi restaurada. E ficou boa como a outra.